Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 27 do 11 de 2020. E hoje a nossa unha está muito legal, não é, tia Anaílda? Sim, tia Luciei. Você sabia que eu vou buscar um convidado muito especial para participar da aula junto conosco? Sério, tia Anaílda? Sim! Vamos lá, Pequinha, esse convidado? O Bichinho da Maçã Parece uma maçã, mas é uma casinha. É a casinha onde mora o bichinho da maçã. Ei, você me conhece? Eu sou o bichinho da maçã. Eu nasci nessa maçã. Quando eu nasci, achei a maçã enorme. Às vezes, mesmo com todos esses meus amigos lindos, eu prefiro ficar sozinho pensando na vida. Às vezes, passo o dia inteiro rindo. Outras vezes, fico muito, muito triste. Mas, na verdade, eu sou muito feliz. Eu ia ficar danado da vida se eu não tivesse nascido. O bom da casinha onde eu moro é que ela e eu crescemos juntos. Quer dizer, eu ainda estou crescendo. E aí, crianças? Gostaram do nosso convidado? Qual era o nome dele? O Bichinho da Maçã! E aí, meus amores? Agora vamos fazer uma atividade bem legal. Olha só. Tchau! Você vai preparar umas balinhas aí, foi? As nossas balinhas estão numeradas. Nós vamos escolher um número e vamos ver qual palavra vai sair. Vamos lá? Tchau, Railda. Escolha um número, Tchau, Railda. Vocês querem que eu escolha qual número? Eu acho que eu ouvi o número 2. Qual palavra será, Tchau, Railda? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Balá. Balá começa abre letra, Tchau, Railda. Letrinha B. E termina com a letrinha A. Muito bem. Aí, o que eles vão fazer, Tchau, Railda? Vamos escrever lá no caderninho de linguagem a palavra bala. Muito bem E agora, Tia Luciene É a sua vez de escolher um número Eu já disse Onde é a Railda? Qual será a palavrinha? Atenção A palavrinha é Sala E sala começa com que letra, Tia Railda? S E termina com que letra? A Sala Vamos registrar no caderno? Sala Tia Railda, escolhe um número aí, Tia Railda Qual será, crianças? O 3 ou o 4? O 4 Então, vamos lá Tchan, tchan, tchan Qual será? Qual será? Cama Olha só Cama começa com a letrinha C E termina com a letrinha A Vamos registrar aí no caderninho? Cama Agora é você, Tia Luciene Ah, tchan Railda Só pode ser o número 3 Então, a palavrinha é Mala Mala começa com a letra M E termina com a letrinha A Mala Vamos se distrair, galera? Vamos lá? Tia Raíba, você vai fazer um joguinho? Bem legal E as crianças também ganharam Tia Lucinha Sim, olha só Vamos pegar o nosso joguinho Que está lá No materialzinho de vocês E vamos quebrar a cabeça Com esse joguinho Vamos brincar de Adição Isso mesmo Vamos lá, que já acabaram Então, vamos lá, crianças Vocês vão pegar Três corações Um Dois Três Três Na primeira fitinha Vocês vão colar Três corações E vão Aqui no quadro Abaixo Acrescentar o número Três Agora Eu quero Tão 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 Dois Corações Chama a Ilda M Então Vamos pegar Dois Isso E nós vamos acrescentar o número dois No quadro abaixo E agora Três Mais dois Quanto que é? Hum É só contar Todos os corações E os que nós falamos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Então vamos pegar O número cinco E colocar No último quadrinho Três Mais dois É igual a Cinco Olha só, crianças Vocês vão pegar o caderninho de linguagem E vão Desculpa O caderninho de matemática Isso Mesmo E vão registrar a continha que nós acabamos de formar E assim vocês vão poder brincar com esse joguinho E vão aprender ao mesmo tempo que estão brincando Vocês vão formar Outros continhos Utilizando Os outros corações Os outros numerais Combinado? Muito bem E aí, Tia Railda Nossa aulinha agora é no nosso livro Desenhar Página Trinta e Seis Olha só, crianças A última parte do nosso livro É a última página Então Complete o cenário Desenhando O leão A girafa E o elefante Vocês já fizeram Vários contornos N Então já estão Ó Craques Vamos lá Vão desenhá-los E depois Sabe o que vocês vão fazer? Hum Vocês vão pegar o caderninho de natureza e sociedade E vocês vão desenhar o animal que vocês mais gostaram de desenhar Durante todas essas atividades que nós fizemos E aí? Foram muitos bichinhos, não foi, Tia Railda? Sim Girafa Elefante Leão Onça Hum Então Nós queremos saber qual é o seu preferido Desenha no seu caderno Registra o nome E nos envia Porque nós queremos conhecer o seu bichinho preferido Certo, meus amores? E por hoje Nossa aulinha E o nosso para-casa Tia Ancine Tem para-casa hoje? É Tem Mas após o para-casa Nossa aulinha vai chegar ao final Mas a semana que vem Tem mais? Tem muito mais O nosso para-casa de hoje Nós estaremos encaminhando o link para vocês E nós desejamos a vocês Um feliz final de semana Um super beijo E até semana que vem Tchau 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 Tchau